E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra, o vídeo de hoje tá sensacional, é uma notícia top demais da próxima atualização 1.9.2, tá? Eu fui colhendo as informações nos vídeos dos canais gringos aí, peguei essa imagem aí que uns inscritos meus me passaram no Facebook, tá? Quero agradecer a cada um de vocês aí, e tamo junto. Pessoal, é o seguinte, antes da gente começar aqui a nossa brincadeira aqui, eu gostaria muito de pedir o like de vocês, a inscrição, marca aquele sininho pessoal, que vai ajudar demais, e o canal 2 aí, o primeiro link na descrição também, dá aquela força, dando pulo lá, se inscrevendo, beleza pessoal? Vamos falar aqui dessa imagem aqui, a fazenda pessoal, a fazenda tá aqui, olha isso, tem um moinho aqui ó, tem um negócio de plantação de milho, tem aquele tratorzinho aqui, tem o galpão tá, que é o celeiro, se eu não me engano é assim que se fala, beleza? Beleza? Aqui o nível aqui pessoal, é um nível hardcore, é um nível 3, tá? É aquele vermelhinho, então não vai ir achando que vai ser fácil, tá pessoal? Não vai achando que vai ser fácil, que vai ser difícil, beleza? E aqui pessoal, tem um lago, tem um lago, eu tive que a imagem não tá muito boa, porque eu tive que fazer um recorte e ampliar ela, tá? Não tá full igual essa daqui, mas tá legal, dá pra entender, beleza? Aqui tem um lago, tá? Pra você chegar aqui, provavelmente você vai ter que atravessar essa ponte, essa ponte eles postaram um tempo atrás, tá? Provavelmente a gente vai ter que fazer a ponte aqui e finalizar ela, tem esses detalhes ó, tem um escarra abandonado aqui ó, uma ponte de maneira com latão, com porta de veículo, placa de sinalização, uma parada louca, top mesmo aqui ó, carcaça aqui, cabine de caminhão, ih rapaz, parada doida, então até então a gente não sabe, se vai ser, você montou ela, já vai tá finalizada, ou você vai ter que montar ela e depois finalizar ela, não sabemos ainda o certo, tá? A atualização provavelmente vai sair entre sexta-feira e sábado, isso daí é o que a gente sabe, pode ser que a Kifi não traga, entendeu? Aí pô, a tubarão, você falou que ia ser sexta e ia ser sábado, pessoal a princípio vai ser esses dias, pessoa lá de dentro lá, informaram, tá? Que vai ser entre sexta e sábado, mas se não acontecer, é porque teve algum erro lá na Kifi lá, que não deu pra trazer a informação pra você, beleza? Isso daqui provavelmente vai ser um mapa fixo, tá? Você vai ter que invadir igual a gente faz no bunker, tá? Vai ter ali, provavelmente vai ter de dois dias mais ou menos, acredito eu, de um em um dia, não sabemos ao certo, eu sei que vai ser complicado, vai ser difícil de invadir, não vai ser tão fácil assim pela bolinha vermelha aqui, tá pessoal? Então vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer, deixa no comentário aqui o que vocês acham, tá? Eu vou estar entrando no meu jogo aqui, que eu vou procurar projetos na floresta nível 3 e vou mostrar pra vocês onde mais ou menos que acredito eu que vai ser, tá? Repara bem essa imagem aqui, repara esse espaço aqui assim, ó, fica olhando aqui esse espaço, que eu já tenho uma ideia de onde vai ser essa fazenda. Será que ela vai substituir aquele evento do Carvalho? Não sei, pessoal, não sei. Deixa no comentário o que vocês acham aí, tá? E nós vamos partir aqui pra nossa gameplayzinha aqui, eu vou estar mostrando pra vocês como é que funciona. Vamos bora lá pra nossa gameplay. Pessoal, chegamos aqui, chegamos aqui, tá? Beleza? Mostrar pra vocês, aqui tá a torre, tá? Aqui tá a torre, infelizmente o Tubarão ainda não conseguiu a moto, pra gente fazer o nosso gerador e partir pra lá. E repara que tem essa casa aqui, beleza? Eu acredito que essa fazenda vai entrar no lugar dessa floresta aqui, tá? Essa floresta aqui tá sobrando, acredito eu, que ele vai entrar no lugar dela. Porque aqui tem aquele espaço vazio aqui, tá ligado, pessoal? Tá ligado? E aqui parece que sempre entra aquele evento do Carvalho. Agora não sei se vai substituir, tá? Se vai entrar o evento da fazenda e vai tirar o do Carvalho. Aqui eu gosto de fazer isso, aconteceu com um contrabandista, aconteceu com o evento do navio. Eventos tops que ajudavam a gente a conseguir recursos e a gente não tinha, tá, pessoal? E aqui é o lago. Aí pra cá, ó, eles vão abrir um espaço aqui, vai ser o lago. E provavelmente por aqui nós vamos ter que utilizar a ponte, tá? Vamos fabricar a ponte aqui pra poder dar uma boa. Podiam liberar essa parte aqui, né? Fabricar a ponte, de repente uma ponte que... Fosse, viesse pra cá, viesse pra lá, fazer um bolo doido, né, pessoal? Fazer um bolo doido. Mas vamos botar um acelerar aqui e nós vamos fazer o seguinte. Vamos invadir aqui a floresta nível 3. Tomara que não venha... Nenhum... Nenhum... Não venha a big one, tá? Pra gente poder fazer a nossa brincadeira aqui, tá? Vai ajudar demais aqui pra gente poder... Em busca de projeto. Eu tenho achado projeto somente na floresta, na pedreira. Eu não estou achando projeto. Não sei o que que tá acontecendo, pessoal. Que na pedreira eu não estou achando projeto, tá? Então vamos lá. Já tá vendo o candango ali, ó. Já vai vir aqui pra... Caraca, safado, né? Dei mole também, dei mole, ó. Parada de carvalho aqui. Vamos pegar, ó. Vamos pegar o que a gente precisa, tá? De carvalho aqui pra gente poder fazer a nossa base lá nível 3. Pô, tubarão, como é que tu faz a nossa base nível 3? Deixa nos comentários aí. Eu já fiz vídeo. Deixa nos comentários aí que eu trago pra vocês de como funciona, tá? Beleza. Deixa nos comentários aí. Dei mole de novo. Não pode, pessoal. Ah, é aquele lobão. Aquele lobão boladão lá. É sinistro. Beleza. Come aí, ó. Pega a frutinha, tá, pessoal? Pega a frutinha. Vamos aqui de boa aqui, ó. Ó. Outra árvore de carvalho aqui. Já vamos pegar quatro tronquinhos aí de carvalho, beleza? Então, pessoal, se vocês querem dica de como farmar muito carvalho, de como eu consigo evoluir a minha base, eu já tô com dois cofres em nível 3. Deixa no comentário que eu trago novamente um vídeo explicando passo a passo de como que é feito, tá? Nesse vídeo aqui mesmo dá pra vocês terem uma ideia, beleza? Dá pra ter uma ideia de como é feito, tá? Só pegar pelas beiradinhas, beleza? Só pegar pelas beiradinhas, show. Beleza. Vai ficar agora sem cucurucos, safado. Não, não arrancou o cucurucos dele. Ficou bolado. Quando não arranca o cucurucos, vamos lá. Eu quero dar duas voltas olímpicas aqui. Agora o boneco tá veloz demais, né? Entendeu? Tá veloz demais. Fica na atividade aí, pessoal. Aproveita aí o bug aí pra vocês conseguirem farmar mais rápido porque a Kephi vai ajeitar na próxima atualização, tá? Isso daí é fato. Não sei como é que eles vão ajeitar ainda, mas vai ajeitar. Quem é esse? Quem é esse aí? O Big One, cara. Não dá. Vem, neném. Vem. Tu corre mais do que eu? Você não corre mais do que eu, parceiro. Você não corre mais do que eu, ó. Seu otário. Vem. Vem aqui pro papai. Vem. Você não corre mais do que eu, não. Beleza. Não vou perder tempo com esse otário, não. Vou logo aqui pra floresta nível 2. Porque nós estamos em busca de projetos, né, pessoal? Projetos é muito importante aí pra gente. Vamos lá na floresta nível 2 aí. Vou botar um correr aqui. Nós temos 63, tá? Eu vou trazer mais um vídeo mais tarde aí. Pessoal, eu postei um vídeo mais cedo aí e o YouTube não notificou, tá? Se você não assistiu, corre lá. Dá assistida no vídeo lá. Vai ser muito importante, beleza? Que vai ajudar demais, tá? Porque, infelizmente, o YouTube começou a bugar de novo. Ficou 3 dias bom, notificando geral. E agora começou a bugar de novo, pessoal. Agora é brincadeira não, tá? Vamos com o curuco dele aí. Show. Beleza, beleza, beleza. 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 Cartãozinho. Vamos abrir aqui, pessoal. Vamos abrir logo, logo esse... Vai que vem um projeto aqui top aqui, né? Pode ser, né? Vai que o tubarão tá com sorte. Não veio porcaria nenhuma. Pelo contrário. Veio ridiculamente. Veio ridiculamente. A caixa veio fedorenta. Toma. Toma. Arranca o curuco dele aí. Pega a corda dele. Beleza. Show. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar logo esse otário aqui, pessoal. Vamos pegar logo esse otário aqui. Já arranca o curuco dele aí. Tem dois ali, hein, pessoal. Tem dois ali, ó. Eu quero pegar logo esse aqui. Tem mais outro ali, ó. Show. Show de bola. Nossos caixotinhos, pessoal. Nossos caixotes. Opa, vamos correr aqui. Vamos correr aqui que nossa arma acabou aqui, ó. Show. Essa katana é boa porque ela é muito rápida, cara. Muito rápida mesmo. Beleza. Pega aí. Vamos abrir aqui, ó. Tem um gordão lá, mas eu vou aqui pra baixo aqui, tá, pessoal? Porque eu quero pegar o caixote, beleza? Vamos ver, ó. Não veio. Não veio. Vamos lá. Vamos lá. Sapeca ele. Tem que pegar comida. Pô, a Kephi fez um bagulho ridículo, cara. Ridículo a Kephi, pô. Fez uma parada aí no negócio dos cachorros aí, pô. Agora aquela carne ali dura pouquinho, cara. Pô, aí tu tem que farmar demais, demais mesmo pra poder conseguir alguma coisa de bom, né, cara. Conseguir alguma coisa de bom aí. Joga pra lá. Pega essa parada aqui. Vamos jogar o cartão B pra lá, que eu não preciso mais. Tá, pessoal? Vamos lá. Vamos pegar logo aqui. Caraca, é zumbi pra caramba aqui, hein, pessoal. É zumbi pra caramba aqui, hein. Vamos lá passar pro lado de cá, que eu quero pegar logo aquele gordão ali. Show. Show de bola. Eu queria aprender como que tira o cursor do mouse aqui. Só que eu gravo pela minha placa de vídeo, né, pessoal? Eu queria saber como é que pega. Beleza, show. Beleza, show. Arrancamos o cucurucu dele aí. Beleza. Vamos abrir aqui, ó, pessoal. Vamos abrir aqui o último aqui. Já abrimos quatro aqui, né? Três ou quatro. Não sei quanto que foi ao certo, tá? Não veio nada de bom aqui. Beleza. Vamos pegar e jogar essa atadura aqui, ó. Tô ouvindo barulho de... Tô ouvindo barulho aí, hein, pessoal. Tô ouvindo barulho de candango. Essa parada aqui eu vou jogar fora quando eu pegar aqui, ó. Só que eu tenho demais lá, pessoal. Tenho demais mesmo. Safado. Beleza. Vamos pegar logo esse candango aqui, ó. Vamos lá. Arrancamos o cucurucu dele aí. Show. Paninho. Vamos pegar logo esse... Ele tá com de Glock aí, pessoal. Tá de Glock. Toma. Rouba a Glock desse otário aí. Ih, moleque. Glock cheinha. Cheinha mesmo. Show de bola. Olha isso. Que lindo. Vamos comer essas frutinhas aqui, ó. Beleza. Tá bonito aqui, ó. Tem uma hortazinha aí. Quem quiser uma horta. Beleza. Caraca, roubamos a Glock dele, pessoal. Roubamos a Glock dele. A roupa eu não quero agora, beleza? A roupa eu não quero. Vamos ver se a gente consegue achar mais alguma coisa aqui. Não achamos. Pega a carne do lobo. Mal aí. Eu acho que finalizou, pessoal. Finalizou os caixotes aqui, beleza? Ih, vai vir na mão. Aí não, parceiro. Aí não. Toma. Pô, não tem nada. Entrou agora no mapa. Valeu, pessoal. Tamo junto aí. Um abração. Fui. Fui.